Ora boas pessoal, aqui o Falto Mente e hoje estará-vos aqui mais um vídeo. Pois é, pessoal, antes mais nada, quero-vos agradecer pelo Facebook ainda nos últimos tempos e quero dizer que estou a falar baixo por causa do facto de serem estas horas que vocês aqui estão a ver a chuva. Basicamente são 6h34 da manhã e eu continuo com a língua cortada, não sei porquê, mas é uma verdade. Como vocês estão a ver pelo título, hoje o dia vai ser full Pokémon. Vocês não estão a ver isso pelo título, mas fiquem já a saber que vai ser. Deixem-me só desligar a aventura. Porque basicamente vai sair um gameplay de Pokémon, não sei ontem, vai sair hoje. Mas eu decidi trazer aqui um vídeo e deixar a minha opinião acerca do jogo porque sem dúvida alguma é um jogo que eu ando a jogar muito, é um dos jogos que mais me divertiu nos últimos tempos e atualmente sem dúvida é o jogo que eu mais tempo jogo e eu saio de casa para jogar Pokémon GO. Portanto deixo-me dar a minha opinião acerca do jogo e posso frisar os pontos positivos que ele tem. Não quero de maneira nenhuma parecer que estou a focar-me ao canal em Pokémon GO ou uma coisa de género, não. Simplesmente eu acho que nós temos de nos sentir bem com aquilo que estamos a fazer e eu neste momento me sinto-me super bem a trazer vídeos deste conteúdo, vídeos deste tipo. Não fazer um género de um hype à volta que eu acho que o jogo já não precisa, o jogo é super conhecido e toda a gente está a jogar, vocês vão ver no vídeo que vai sair aqui às 7 da tarde, vejam todos, eu também estou um bocado rouco, mas vocês vão ver no vídeo que vai sair às 7 da tarde, que está boa gente, eu fui para um saído daquele solto aqui em Gondomar, mas não quero dar mais de pele que isso, e estava lá muita gente, mas vocês checam o vídeo para ver, mas não é disso que eu estou aqui para falar, eu estou aqui para falar dos aspectos positivos e negativos do jogo. É assim, para quem não sabe, Pokémon GO, na minha opinião, é uma junção de dois jogos que já existiam, um deles é o Invisibles, que já dá para aquele aspecto de realidade aumentada e etc, etc, sei que vai ver gente sempre que vai discordar comigo, mas vai ver pessoal que certamente vai concordar. E outro jogo que já existia também, que funcionava com o sistema de GPS e etc, eu agora não me recordo o nome, e para não estar a dizer para a bluseira prefiro que não dizer nada, mas existe um jogo, agora não me lembro o nome, se alguém se recordar, que é o mais antigo Pokémon GO que já funcionava assim com mapas e quê? Diga aí nos homens. É uma junção destes dois jogos, mas eu acho que o Pokémon está a ter sucesso, porquê? Porque para já é Pokémon. Toda a gente da minha geração e provavelmente da vossa geração é assim, o meu pai sabe o que é um Pokémon, ok? O meu pai tem 40 anos, tem 40 anos, acho que é 40, 41, não sei, mas pronto, foda-se. Sabe o que é Pokémon e é de uma geração para trás da nossa. E as pessoas que são da geração mais nova, vocês, provavelmente, alguns de vocês, que tenham 8, 9, 10 anos, sabem que é Pokémon. O Pokémon continua presente na vida das pessoas. O que isso faz, por si só, já que abranja muito mais gente e que o interesse pelo jogo ou o hype seja global, talvez pessoas de 30 anos a jogar Pokémon. Que é uma cena tipo de 30 e de 40 anos a jogar Pokémon. Que é uma cena top e eu acho mesmo fixe, porque normalmente as pessoas mais velhas têm tipo aquela cena de... Ah, estás o dia todo a jogar, és uma merda. Ah, estás o dia todo sentado aí no computador, és uma merda. Mas Pokémon agora veio tirar isso. Vocês para jogarem, vou ser muito sincero. Vocês para serem fortes no jogo, vocês têm de ser de casa. Outro tem de pôr muito dinheiro e está sempre com um incenso em casa de incenso. Mesmo assim acredito que a vulgaridade dos Pokémon que vos aparece seja muito grave. Porque o jogo foi feito mesmo para vocês caminharem. E o facto dos ovos, por exemplo. Vocês para buscarem ovos de carro têm de andar muito mais. Dez vezes mais do que alguns quilómetros que fizem lá. E têm de andar a uma velocidade de 25 quilómetros por hora. Sejamos realistas. Eu próprio já fiz isso uma vez. Para buscar um ovo de 10 quilómetros. E foi hoje. Vocês ainda não viram isso, mas vão ver no próximo vídeo um update e o que é que são um ovo de 10 quilómetros. Foi a cena do caralho, digo já. Mas tipo, sejamos sinceros. Ninguém quer fazer isso. E o jogo que está muito fixe, por exemplo. Vou-vos dar um exemplo. Para mim é épico. Porque no vídeo de hoje vocês vão ver que bastantes pessoas me conheceram. Depois do vídeo fui a outro sítio. E não aparece tipo, no final do vídeo mais pessoas ainda me conheceram. E isso é bem fixe para eu conviver com vocês. Porque eu digo, vou ali gravar neste sítio. E quem quiser aparece por lá. Está lá, diz um bolso para o vídeo. Faça-me questão de gravar. Mas está muita gente mobilizada à volta do jogo. O pessoal sai de casa e merece que ir para o café. Fumar ou, sei lá, beber. Mas tipo, ah, vamos ali. Estamos ali conversamos com o Poclon. É um bocado conversa nerd. Digamos assim. Mas sei lá. Tem um good time com os amigos. E estão a fazer uma cena que curtem. E estão a jogar um jogo fora de casa. E viram-se e dizem. E vou ali andar mais 500 metros para buscar um Pidgey. Estão a ver? E depois voltam. Ih, man. Isso para mim é uma cena que nenhum jogo não tinha conseguido dar essa motivação. Mas Pokémon Go efetivamente está a conseguir fazê-lo. E não só comigo. Com toda a gente. Eu acho que o jogo, um dos aspectos mais principais do jogo. É que faz nós sim-mos de casa. Porque os youtubers, os gamers. Sejam como vocês quiserem, não é? Os youtubers não. Sejam os que são gamers mais propriamente. Não é porque os vloggers. A cena deles é gravar a vida. E eu curto. Curto bastante também fazer vlogs. E sei que fica bem. Interessante. Quando eu vou a algum sítio. Eu queria ir por exemplo a um aquapark. Agora no verão. Aí ia ser top. Eu sei que vocês iam adorar. Da mesma maneira que eu tenho noção. Que esses vlogs têm sucesso. Os vloggers também. E a vida deles é lá fora. E o que eles fazem. Andar no metro e tal. E gravam tudo. É bem fixe. Mas os gamers ficam muito retraídos dentro de casa. E sem dúvida alguma. Que isso vai ter de continuar a acontecer. Porque o Pokémon Go é só um jogo. Do universo gaming. Mas é um jogo que eu acho que está aí. Está para adorar. E faz com que eu por exemplo. Sinta-me bem fixe. Como já não me senti há algum tempo atrás. Porque eu sinto-me sempre aqui. Preso dentro de casa. Estão a ver. Apesar de que eu estou a fazer uma coisa que gosto. Mas o facto de eu poder continuar a fazer a sessão que gosto. Preciso mas é de ajuda. Preciso de um cameraman. Preciso de uma pessoa para me gravar. Preciso de amigos. Que possam vir comigo. É isso que faz com que as vezes possa não sair todos os dias. Mas. Faz-me bem. Ir apanhar ar. Conhecer pessoas novas. Estão a ver. Tipo. Não sei. Sinto-me bem fixe quando estou a jogar Pokémon. E acreditem que não é só a jogar. O convívio conta muito para a popularidade do jogo. Se vocês virem e têm enxertos. Eu não posso colocar aqui no vídeo. Porque são outras pessoas. Mas vocês têm enxertos de vídeos em Nova York. Uma pessoa encontra tipo um Pokémon raro. E vai boa gente atrás deles. Mas pronto. Aqui em Portugal isto não funciona tanto assim. Os Pokémons raros são mais escassos. Não estou a dizer que não os existam. É claro que os existem. Porque os Pokémons aparecem consoante o número de pessoas. E de Pokéstops. Que o sítio onde vocês estão tem. E aqui em Portugal temos bastante poucos. Apesar de por exemplo. Nos aliados no Porto. Tem bastantes. Em Nova York. Tem mil vezes mais. É simples dizer. É um lugar muito mais histórico. Ou mesmo que não seja muito mais reconhecido mundialmente. Tipo. Toda a gente quer ir ao stage. E pronto. O aspecto negativo. É que o pessoal está tipo a ficar muito maluco. E eu próprio não quero incentivar-vos de maneira alguma a fazer isso. Já o pessoal a morrer. Ou o pessoal também dizer que isso é boato. Se é. Ou se não é. Mas se irá em uma cena espanética. Algum gajo. Que foi preso. Porque parou o carro no meio da autostrada. A minha filha. Na Berma. Foi mesmo no meio da autostrada. Já houve gente. Segundo relatos. Como é. Que Iowa vai estar agora. A andar a apanhar pokémonos. Houve bem gente nos stages. Que foram roubados por causa disso. Uma coisa que eu vos quero dizer. Pessoal. Vocês se são da minha idade. Ou se são mais novos ou assim. Nunca. Mas nunca. Mesmo cá na Tuga. Apesar de haver menos pessoas assim. Mas. Mesmo cá na Tuga há menos. Também somos menos. Não é. Nunca saiam à rua sozinhos. Não façam isso. Principalmente se forem durante a noite. Eu vou todos os dias. Vocês veem que os meus vídeos são todos de madrugada. Mas eu não vou sozinho. Nunca. E quando tem uma possibilidade de só putar ir sozinho. Eu não vou. Não façam isso pessoal. Não sejam estúpidos. Estão no jogo. Num bom. Nos atirem para o meio da estrada. Sem olhar-se bem em carros. Só para ir buscar o Pokéstop. Que está no meio da rotunda. Por favor pessoal. Não façam isso. Eu não quero que nada de maldus aconteça. De todo a jogar isto. Isto é um jogo bem fixe. Mas vamos nos divertir. Com cabeça. Isso é a única coisa que eu vejo negativa no jogo. Porque quando as pessoas dizem que. Que Pokémon Go é uma merda. E que sei lá. E criticam o jogo. Porque há sempre gente. E se eu sou um bicho. Não tem graça nenhuma. Basta ver. O qual do buraco os gamers estão a sair. Vocês. É como eu digo. Com um bocadinho de pesquisa. Vocês veem isso tudo na internet. E isso deixa-me bastante feliz. Porque. Acho que isso vai contribuir para os gamers todos em geral. Ao menos para. Para deixarem de ser aquele. Como é que eu vou dizer? Terem um desenho pintado antes das pessoas o conhecerem. E dizer tipo. E aquele nerd do caralho. É youtuber. Nunca se casam. Merdas. Isso não é vida para ninguém. E blá 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 whiskas. Poderiam pensar que. Talvez este jogo. Os vá parar as mãos. E vocês. Que tenham 30 ou 40 anos. Estiverem a ver este vídeo. Que provavelmente não estão. Mas. Se alguma pessoa estiver a ver. Olhem para o jogo. E digam. Não mano. Isso até é fixe. Eu não faço ideia. Quem é que eu. Charizard. Charizard. Mas isto é bem fixe. Tipo. Eu vou na minha vida. Vou de carro. Ou vou a pé. Enquanto estou ali a apanhar o autocarro. Apanho umas xenas. Apanho umas bolas. Não sei muito bem o que é que eles fazem. Mas que eu atire e captura distos. E etc. E é bem fixe. E depois posso evoluir mais o meu bicho. Ah sim. Espeçou agora um bocado. O meu bicho. Mas. Acho que não estou a vos entender. E pronto. Isto era o principal que eu queria dizer neste vídeo. Joguem para o Pokémon GO pessoal. Sério. Experimentem. Quem nunca experimentou. Eu não sei quem é que nunca experimentou. E acha impossível. Que alguma das pessoas que esteja a ver este vídeo. Não conheça. É possível que há pessoas que não gostem. Isso é como tudo na vida. É a verdade. E pode acontecer. E não temos que ser nós. E tentar convencer as outras pessoas a gostar. Porque pronto. Pois também há pessoas que acham que o jogo está a ter demasiado wipe. Desculpa-me de olhar para aqui. Que eu tenho os monitores aqui em baixo. E estava a chegar. As notificações. Há pessoas que acham que o jogo está a ter demasiado wipe. E eu simplesmente digo-vos uma coisa. Na minha opinião sincera. Em poucas palavras. Acho que nunca me diverti tanto a jogar um jogo. Sei que também que o futuro. Quando eu já for apanhado com os Pokémons todos. Vai perder um bocado a pica. É normal. Mas ultimamente. Ando-me mesmo a divertir-se super. A jogar o jogo. E também sei que. A maneira como eu estou a jogar o jogo. Que estou a jogar várias horas por dia. Tipo. 3, 4, 5 horas por dia. Vai fazer. Com que a deadline do jogo. Se aproxime mais rápido. Para mim. Porque eu estou a apanhar muitos Pokémons. Estou a evoluir bastante nível. Neste momento já estou quase nível 18. O que pode não ser. Wow. Mas que a natura. Acho que é muito. Não sei se algum youtuber que esteja mais nível. Se souber no matem. Acredito. Mas. Sei que isso vai diminuir o lifetime do jogo. Para mim. Pessoal. É basicamente isto. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero poder contar com o vosso mega gosto. E espero acima de tudo. Acima do gosto. Contar com as vossas opiniões. E nos comentários. Dizerem-me se acham que têm razão. Ou se acharem que eu não tenho razão. Também deixarem a vossa opinião. Que para mim é tão tão mais importante ainda. Dizerem-me o primeiro dano. Bem fixeiros. Bem louco. Que é que vocês digam mesmo o que vocês acham. É basicamente isto. Daqui a volta e meia. Até o próximo vídeo. Espero sinceramente que tenham gostado. E eu estou a tentar também pôr mais vlogs. Porque eu tenho visto que vocês tenham gostado bastante dos vlogs que eu tenho posto. E isso só me deixa feliz. É basicamente isto. Daqui a volta e meia. Até o próximo vídeo. É fã...